Entre muitas perguntas que eu recebo, uma delas é essa. Meu casamento está em crise, o que eu faço? Bem, nós sabemos que é um problema muito amplo, porque a maioria das pessoas se casam. Então, é claro que isso deve acontecer com muita gente. É complicado estudar a questão de maneira rápida, porque os problemas no casamento podem ter raízes lá do namoro. Às vezes o namoro que não foi bem realizado, às vezes os problemas vão acontecer lá no casamento. Mas no casamento em si, o que se pode fazer? Eu escrevi, por exemplo, um livro, Problemas no Casamento, que de repente podem ajudar você a encontrar aqui uma reflexão para algum problema deste tipo. Escrevi um outro também, Mulheres Sofridas, porque normalmente são as mulheres que nos escrevem perguntando sobre esses assuntos. E aqui eu procuro abordar quais são as angústias das mulheres quando tem problema no casamento. Escrevi também o livro Sereis de Uma Sua Carne. Escrevi este outro, A Vida Sexual no Casamento, que também é um dos assuntos que gera muito problema no casamento. Enfim, o mais importante de tudo é você não se acomodar com o problema. Eu tenho problema comigo, com meu marido, seja de ordem sexual, seja de outra ordem, seja de dinheiro, seja de religião. Então, o importante é o seguinte, a primeira coisa, não sentar em cima do problema, como se diz. Encare o problema. Conversa com o esposo, conversa com a esposa, procura alguém que possa ajudar. Pode ser um padre, pode ser um médico, pode ser um casal amigo, pode ser uma pessoa madura. Entende? Reze. Coloque na mão de Deus o seu problema. Tenha paciência, tenha calma. Não, 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 tente resolver o problema, primeiro, nem com pressa, nem com violência e nem sem Deus. Ok? O casamento é uma missão, não é uma curtição. Veja bem, é uma missão. E toda missão que Deus dá para a gente, seja a missão do sacerdote, seja a missão daquele que é casado, é uma missão difícil. Todos os casais têm problemas, todos. Então, é preciso que a gente cumpra essa missão por amor a Deus. Muitas vezes, suportando uma cruz pesada, carregando com dificuldade, com paciência, às vezes uma intolerância do outro. Enfim, é difícil colocar um remédio que resolva todos os problemas do casamento. Mas, sobretudo isso, tratar o problema com fé, não sentar em cima do problema, quer dizer, não esconder o problema de si mesmo, encarar o problema, conversar, dialogar, pedir ajuda. E aí, quer também paciência, que muitas coisas se resolvem também ao longo do tempo. E, sobretudo, lembrar o seguinte, é uma família que está em jogo. São filhos que estão ali, muitas vezes, que vão sofrer as consequências de um mau relacionamento dos pais. Nós sabemos que a educação dos filhos depende muito do bom entendimento dos pais. Então, é preciso que isso seja colocado com muita relevância na solução do problema. E aí, quer também?